Música Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e eu estou aqui no Autódromo Velocitá no interior de São Paulo debaixo desse sol escaldante, mas por um ótimo motivo, é para conhecer o Porsche Cayman GT4 RS que é a versão super esportiva do Cayman e hoje você vai descobrir o que ele tem de bacana a partir de agora o Cayman GT4 RS tem um visual bastante invocado e não é só no visual que ele agrada aos fãs de super esportivos essa unidade aqui está equipada com o Weissach Packet que tem várias peças em fibra de carbono sendo que de série, esse carro aqui já conta com capô, para-lamas e outras partes, inclusive a asa traseira feitas desse material mas falando desse Weissach Packet, além de tudo isso que eu te contei, ele tem por exemplo, rodas em magnésio que é um opcional que deixa o carro até 20kg mais leve vamos falar um pouco do design do Cayman GT4 RS começando aqui na frente, você já deve ter percebido, além dessas peças em fibra de carbono que tem muitas entradas de ar, muitas tomadas que são todas funcionais aqui por exemplo, acima do para-lama, eles servem para refrigerar o sistema de freio agora eu vou pedir para o Brito me acompanhar aqui para a gente ver as rodas como eu falei, podem ser opcionalmente em magnésio e elas trazem cubo rápido central exatamente como nos veículos de competição falando nisso, ele também tem vários itens que vieram do mundo das corridas e também das versões super esportivas 911 como o GT3 RS, o GT2 e também outros carros da gama Porsche vindo aqui para trás, a gente vê que também tem outras tomadas de ar aqui por exemplo, logo atrás das portas e também aqui na parte de cima, na janela todas essas entradas são funcionais e elas contribuem bastante para melhorar a aerodinâmica e também refrigerar todo o sistema aqui na traseira chama bastante atenção a asa traseira que tem a fixação exatamente como no Porsche 911 GT3 RS e já que a gente falou dele, é bom você saber que o motor 4.0 Boxster é exatamente o mesmo do GT3 RS mas com 10 cavalos a menos aqui são 500 cavalos e torque máximo de 45,9 kgfm agora vamos dar uma olhadinha ali dentro do Cayman GT4 RS aqui dentro a gente tem bastante uso de fibra de carbono por praticamente todos os lados da cabine esse volante aqui revestido em alcantara que é muito bom além de ter uma ótima ergonomia ele também impede que você escorregue a mão né inclusive se você tiver com luvas a dirigibilidade continua inalterada e você está vendo também que a gente tem cintos com 6 pontos exatamente como nos veículos de competição somados com esse banco do tipo concha que segura muito bem o corpo nas curvas então essas são algumas exclusividades do Cayman GT4 RS que traz também muita coisa do GT3 RS na parte mecânica e também aqui dentro agora a gente está aqui ao volante do Cayman GT4 RS e eu vou falar para vocês os números desse carro aqui agora porque quando a gente estiver numa velocidade mais alta vai ficar meio complicado de pensar e de falar ele tem 500 cavalos torque máximo de 45,9 kgfm e pesa só 1.415 kgfm tem o mesmo motor 4.0 boxer aspirado do GT3 RS e vai de 0 a 100 km por hora em 3,4 segundos atingindo a velocidade máxima perto de 320 km por hora é praticamente um carro de corrida para a pista olha esse barulho tem muitos dutos e entradas de ar para refrigerar todo o sistema e de um deles vem esse ronco maravilhoso que fica na sua orelha que é incrível tanto que freia as freias são maiores que do Cayman GT4 embreagem em várias partes do carro são as mesmas do GT3 RS do 911 GT3 RS inacreditável esse carro e tudo você faz com um controle absurdo do carro inacreditável então pessoal esse aqui é o Porsche Cayman GT4 RS que está à venda já pela bagatela de 1 milhão 157 mil reais mas essa conta pode ficar bem mais cara considerando que a fabricante alemã oferece 77 opcionais dos quais 46 fazem parte do programa Exclusive Manufacture que é o programa de personalização da marca alemã se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever nos canais de Supermotor e acompanha nosso trabalho pelas redes sociais beleza? é isso aí até a próxima e aí e aí e aí